Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. O poder de cura das plantas é conhecido desde a antiguidade. Muita gente prefere os remédios naturais aos industrializados. A ciência que se ocupa do tratamento das doenças através de plantas medicinais é a fitoterapia. A natureza é, sem dúvida, uma importante aliada quando o assunto é saúde, mas é importante se informar corretamente antes de fazer qualquer tratamento natural. Para falar sobre o uso das plantas medicinais e de outras medicinas complementares, eu recebo aqui no estúdio a especialista em fitoterápicos da Anvisa, Ana Cecília Bezerra. Olá, Ana Cecília. Olá, Carolina. Também está conosco o homeopata e presidente da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica aqui no Distrito Federal, Paulo Tavares. É um prazer recebê-lo, Paulo. Obrigado. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre o poder das plantas medicinais. Chás, ervas, própolis. As plantas medicinais são as preferidas de muita gente. Sempre existe uma receitinha na hora do desespero. A gripe, então, melada é ótimo. Pegar melado dessas ervas e fazer melhor de que remédio, que antibiótico. É um mastruço, acho que você vai falar, né? Ele... Minha mãe usava mais para infecções. Inclusive, até, por exemplo, se você tinha problema, quebrou o gosto, né? E também serve como calcificante. São ervas medicinais, então, é muito melhor do que outros preparativos. Essa família tem hábitos saudáveis. Eles são vegetarianos, procuram sempre os alimentos ricos, como frutas, legumes, verduras e soja. Preferem prevenir com uma rotina regada cuidados com os alimentos, do que só procurar a solução depois de doentes. Por exemplo, ao invés de você tomar um refrigerante, você tomar um suco, ok? Ao invés de você ir num fat food, você ir num restaurante natural, né? Comer mais saladas, comer mais coisas cruas durante o dia, comer mais frutas coloridas, tomar sucos. O escritor Alexandre tem esse estilo de vida desde a adolescência e passou para os dois filhos. Eles ficam eventualmente doentes, mas quando isso acontece, já sabe o que tomar para passar a dor. Comece tomando um chá de guaco, um chá de boldo, aí a gente vai vendo se melhora. Você pode utilizar muitas plantas, chás, ao invés de usar remédios. Em busca da cura ou de um alívio para uma dor, muita gente procura os raizeiros. Eles costumam ficar espalhados em barracas, em feiras ou nas ruas como essa aqui. Seu Valdemar trabalha com isso há 20 anos, aprendeu com o pai lá no Piauí. Seu Valdemar, você sabe o que é bom para qualquer doença? Para qualquer tipo de doença. Inflamação de útero, alvaro, corrimento, dor de cabeça, dor de barriga, astrosa, bursite, impotência, dor de cabeça, chaqueta, sinusite, bronquite. Além de comprar as plantas, o cliente também aprende massagens e receitas de sucos e chás. Tudo isso é com um pedacinho, machuca, dor de barriga, machuca e toma. Bebe ou não? Fregura não, é só machucar, mexer e tomar. Remédio não é legal, né? Então eu prefiro os remédios naturais. Ana Cecília, o poder de cura dessas plantas, ele é realmente comprovado? Olha, depende da planta que você está falando. Todas as plantas medicinais precisam ser estudadas e comprovadas antes de serem utilizadas. Não é porque é uma planta medicinal que ela é isenta de ricos. Então tem que avaliar, levar para o laboratório e comprovar se ela é realmente segura e eficaz. Existem várias plantas brasileiras que já são comprovadas. Então a população tem que conhecer e avaliar esses estudos antes de utilizar a planta medicinal. Existe um decreto que regulamenta a fitoterapia aqui no país? Existe o decreto que implantou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi publicado em 2006. Do que esse decreto trata especificamente, além de regulamentar a fitoterapia? Na verdade, a fitoterapia já era regulamentada no país desde o início da utilização de medicamentos. Fitoterápicos são medicamentos convencionais no país. Então desde que se tem os decretos portugueses, na época da colonização, a fitoterapia já é regulamentada. Mas como uma política pública, que ela foi implementada em 2006. E o objetivo dessa política é desenvolver toda a cadeia. Desde a produção, a industrialização, a produção em farmácias das plantas medicinais e do medicamento fitoterápico, que é o medicamento obtido a partir das plantas. Paulo, qual é a diferença entre a fitoterapia e a homeopatia? A fitoterapia é um tipo de medicina que extrai os princípios ativos das plantas, estuda, comprova a eficácia desses princípios e usa o princípio quimicamente. A homeopatia usa medicamentos tanto do reino vegetal, como do reino mineral e do reino animal. E a característica maior é que os medicamentos são diluídos e dinamizados. Então as doses homeopáticas são infinitesimais. Não se trata de um processo de usar o princípio ativo da planta quimicamente, mas senão que ele é bastante diluído e que ele tem um efeito muito mais sutil do que a fitoterapia em termos de presença química do medicamento em si. Por isso então que os resultados com a fitoterapia, eles já são vistos logo no começo, que a pessoa começa a usar o medicamento, é isso? O uso da fitoterapia se baseia na química e física. Então, digamos, é um medicamento, poderíamos falar de cunho quase alopático. Então você usa o medicamento, você sabe o que está acontecendo quimicamente com aquela substância que você ingeriu, usou no medicamento. Agora, na homeopatia, você vai trabalhar pela lei do semelhante. Então você vai dar aquilo que é o princípio energético daquele material que você está usando. Então os efeitos são mais lentos, não menos eficazes ao longo do tempo e também não é uma medicina que se aplique a todas as ocorrências médicas que vierem. As ocorrências de emergência e de urgência têm que ser tratadas com a medicina convencional. Não há um conflito nisso. E a medicina antroposófica? A medicina antroposófica é um pensamento médico, é uma racionalidade médica que usa medicamentos dinamizados, homeopáticos, digamos. Usa medicamentos fitoterápicos e usa também medicamentos alopáticos. Ela tem um modo de pensar a medicina um pouco diferente, mas ela não inventa um novo medicamento. Ela se usa daquilo que já tem. Ana Cecília, quais são os benefícios dos medicamentos fitoterápicos? Nós podemos esperar dos medicamentos fitoterápicos o mesmo efeito que qualquer outro medicamento que seja utilizado no país. Como já foi comentado, eles seguem os mesmos princípios da medicina convencional. Então sempre que você tenha, por exemplo, uma dor de cabeça, você vai tomar um medicamento que vai agir contra a dor de cabeça. E para isso, para cada uma dessas indicações, já temos diversas plantas estudadas e diversos medicamentos registrados, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, mas ele é menos nocivo para o ser humano do que um medicamento comum? Sim. Depende. Tudo depende da planta que se está estudando e da planta que se está registrando. Nós temos plantas que são altamente tóxicas e essas plantas não podem ser utilizadas. Algumas plantas, sim, por agir por meio de um fitocomplexo de várias substâncias ao mesmo tempo, podem ser menos perigosas ou denosas do que o medicamento sintético. Mas para outras não. Funciona da mesma forma. Então tem que ter cuidado com qualquer fitoterápico que se está utilizando. Faz parte da cultura do nosso país a pessoa sempre ter um remédio caseiro, uma coisinha aqui, uma erva ali. Isso é realmente perigoso, não é? Com certeza. A Anvisa publicou recentemente uma norma com várias plantas medicinais, com um estudo que se tem padronizado sobre essas plantas medicinais. E nessas plantas incluem-se várias plantas brasileiras. Então a população pode buscar no site da Anvisa uma resolução chamada Resolução 10, que tem várias informações sobre várias plantas medicinais. Se você conhece cada planta medicinal que está utilizando, a probabilidade de ter um efeito adverso ou o risco com uso daquela planta é bem menor. A questão da dosagem também é bem importante, não é, Paulo? É. Na fitoterapia a dosagem é muito importante, porque você passando de certa dosagem, você vai para a toxidade. O armazenamento, essa coisa caseira, você guardar um chá, isso pode mofar, o fungo que dá nesse chá pode ser nocivo. Então existe uma série de cuidados. Na medicina homeopática, essa questão da dosagem é menos grave, porque a medicina homeopática já dilui demais os seus medicamentos. Agora, não existe nenhum medicamento isento de efeitos nocivos, porque se ele é um medicamento e atua curando doença, ele também pode causar um efeito nocivo. Por isso que eu, como médico, eu contraindico a automedicação o máximo possível, porque você tem um profissional que conhece da área, é melhor que você busque esse profissional. E, Paulo, quando é que essa medicina antroposófica surgiu no mundo? A medicina antroposófica surge no final do século XIX, na Áustria. Ela faz parte de um movimento antroposófico, que é uma coisa maior. Ela não é uma medicina diferente. São médicos que têm um pensamento antroposófico, que veem o ser humano como uma questão física, vital, anímica e da própria identidade, que a gente chamaria de espiritual não no sentido religioso, mas cada ser humano é único. Então, a gente trabalha nessa dinâmica. E ela é indicada para que tipo de tratamento? Ela é indicada para qualquer tratamento clínico, que não seja cirúrgico. Ela não é atuante nas emergências e nas urgências com grandes riscos. Essa medicina é feita em consultórios particulares e também na rede pública. Agora, ela vai ser um atendimento de primeira instância, quer dizer, de atendimento básico. Ela não se trata de um atendimento hospitalar ou de um atendimento de um nível mais elevado. Bom, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas antes vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Até já! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute a questão do uso das plantas medicinais. E outras medicinas complementares participam do programa. A especialista em fitoterápicos da Anvisa, Ana Cecília Bezerra. E o homeopata e presidente da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, aqui no Distrito Federal, Paulo Tavares. Ana Cecília, existem vários tipos de medicamentos fitoterápicos, ou seja, industrializados, aqueles que vendem nas farmácias de manipulação. Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Você pode obter a utilização de plantas medicinais de várias formas. A primeira é o uso tradicional, que não é regulamentado. Cada pessoa tem a sua horta ou obtém a partir de um fornecedor, que tem que ser qualificado. Você não pode comprar planta medicinal de raizeiro, no meio da rua, que você não saiba a origem e o controle daquilo ali, porque a planta pode estar cheia de fungos, de bactérias, de metais pesados, quando está próxima de um estrado. Então, se você compra de uma boa farmácia, de um bom estabelecimento, você pode utilizar a planta medicinal, ou mesmo se você a tem em casa. Outra forma é você procurar um profissional de saúde que vai te prescrever o medicamento. Esse medicamento pode ser comprado tanto na farmácia de manipulação, quanto na indústria farmacêutica. Hoje, nós temos já cerca de 400 fitoterápicos registrados no Brasil, ou seja, produzidos por grandes indústrias que fazem todo o controle de qualidade desse produto. Esse produto já vem padronizado com bula, com rotulagem, informando qual é a forma correta e como é a menor possibilidade de você ter riscos com o uso desse medicamento. Isso da indústria. E, por fim, você ainda pode comprar na farmácia de manipulação. Desde que você tenha uma receita do profissional prescritor, você vai até a farmácia e pode pedir que seja manipulado também o medicamento de fitoterápico. Então, existem todas essas formas para que a pessoa possa utilizar o fitoterápico hoje. E a Anvisa, ela faz uma fiscalização rigorosa também com relação a esses medicamentos? Sim, a Anvisa fiscaliza toda a cadeia regulamentada, ou seja, a Anvisa só não regulariza, não fiscaliza o uso tradicional. Mas a farmácia de manipulação, ela é autorizada pela Anvisa, tem profissionais que são autorizados pelo conselho de classe e todo o processo de produção também é fiscalizado pela Anvisa. Da mesma forma, a indústria farmacêutica tem uma autorização de funcionamento e também cada medicamento que é colocado no mercado é previamente analisado e autorizado pela Anvisa. Além disso, temos as ações de fiscalização, que vão ao mercado e fiscalizam se os produtos que estão sendo vendidos nas farmácias, nas drogarias, são de boa qualidade. Agora, Paulo, a Ana Cecília falou uma coisa importante. Tem muita gente que cultiva essas plantas em casa. Quais são os cuidados que devem ser tomados? Olha, eu acho bacana fazer a diferenciação entre o que é remédio e o que é medicamento. Qualquer atitude que ajude um ser humano em sofrimento é um remédio. Então, assim, se alguém está com a cólica e alguém vai no quintal e tem um pé de hortelã e faz um chá, isso é um remédio. Agora, quando se trata de medicamento, então tem regulamentações, tem critérios. A questão maior é que nós viemos de um país que tem uma tradição de autotratamento e dessa questão da fitoterapia ser manuseada por leigos. Então, o fato de você ter uma plantinha em casa e fazer um chá de vez em quando, isso não se trata de uma questão medicamentosa ou de tratamento. Isso é um remédio, isso qualquer um pode fazer. Existem consagradamente algumas plantas e alguns chás que já são conhecidos de todo mundo que normalmente podem ser usados como digestivos, tomar um chá de hortelã depois do almoço, um chá de boldo, isso não vai fazer mal a ninguém, desde que o produto seja fresco, você conheça a procedência. Outra coisa é um tratamento. Um tratamento envolve um profissional, ou um nutricionista, ou um médico, ou alguém habilitado a conduzir esse tratamento do começo até o fim. Então, a gente faz muita questão de deixar claro assim, ninguém quer impedir as pessoas de tomarem o seu chazinho depois do almoço, é até um hábito muito bom. Mas quando se trata de doenças, de enfermidades, o concurso de um profissional da área é muito importante. E qual é a maneira correta de fazer um chá em casa? O uso tradicional das plantas medicinais. O ponto principal é a matéria-prima, ou seja, você plantou na sua casa, e para plantar você tem que ter certeza da espécie, porque há muita confusão com nomes populares de plantas. Por exemplo, a melissa é conhecida, por esse nome, várias plantas diferentes no país. Então, você tem que ter certeza que aquela planta que você está plantando é que você realmente quer ingerir. Então, esse é um primeiro ponto, obter de uma fonte que seja confiável. Se você quer plantar em casa, então é coletar e fazer o chá o mais rápido possível. Porque se você vai passar por uma etapa de secagem, você tem que conhecer como é a melhor forma de secar cada planta medicinal. Não se deve expor ao sol, não se pode deixar por muito tempo armazenado, porque ela tanto pode perder nos princípios ativos, como também pode ganhar em contaminação, seja por fungo ou por bactérias. Então, depois que você tem uma planta, uma matéria-prima de boa qualidade, você vai fazer o chá, que é um nome conhecido popularmente para o que a gente chama de infusões e decocções. Cada planta tem uma forma diferente de preparar. Existem plantas que são as de menor consistência, como as folhas, que não devem ser fervidas. Já existem outras, por exemplo, as plantas que você faz o chá com o caule, que devem ser fervidas junto com a água. Então, você tem que conhecer cada planta medicinal para saber qual é a melhor forma de preparação para obter os melhores efeitos. E sempre que fizer o chá, deve tomar imediatamente. Não é correto fazer um litro de chá e deixar armazenado, nem que seja na geladeira, para tomar durante o dia. Muitos chás têm propriedades de antioxidantes, têm várias substâncias que se perdem com o tempo. Então, o ideal é fazer o chá, na melhor forma, para cada planta, e ingerir imediatamente. E como cuidar dessa plantação, Paulo? Como a própria doutora Ana falou, a gente tem que saber com o que a gente está lidando. Segundo, se essa terra que a gente usa, se essa horta que a gente está fazendo, tem alguma contaminação, porque muita gente tem costume de usar esterco de gado, esterco de galinha, e nesse material você pode ter uma contaminação muito forte de bactérias e de outros agentes etiológicos que você não quer. Então, eu acho assim, como hoje existe uma industrialização de chás também, e é regulamentada também, quer dizer, você compra o chazinho já seco, já feitinho, é mais seguro, é menos problemático. Agora, se você tem muito conhecimento e consegue controlar a sua horta, assim como você tem uma horta de alface, de tomate em casa, você pode ter uma horta de plantas medicinais. Mas tem que ter cuidado com a procedência e com o tipo de adubo que você usa. E com o manuseio da própria planta ao colher. Você tem que ter a mão bastante limpa, de preferência com luva, para colher essa planta, porque essa questão de contaminação, ela é uma questão séria dentro da medicina. E às vezes a pessoa acha que se sentiu mal por causa dos efeitos da planta, e na verdade não foi por causa disso, não é? Sim, às vezes pela má manipulação da planta. Ana Cecília, as pessoas que querem se informar um pouco mais sobre o manuseio, sobre o preparo desses chás, a Anvisa disponibiliza algum canal de contato para esclarecer para a população com relação a essas informações? No site da Anvisa tem uma área dentro da área de medicamentos que é específica para medicamentos fitoterápicos. Nós temos um consolidado com todas essas discussões, que traz todas as informações sobre os fitoterápicos que são registrados, e também temos orientações quanto ao chás, que são as drogas vegetais notificadas, como denominou a Anvisa. Então a pessoa pode entrar no site da Anvisa e obter essa lista de plantas e a melhor forma de manipular. A forma de plantar não, porque a Anvisa não trabalha com a plantação, com as boas práticas agrícolas. Isso deve ser obtido junto ao Ministério da Agricultura. No site do Ministério da Agricultura também tem o guia de boas práticas agrícolas, que a população pode utilizar. A população também pode procurar na internet, porque já existem guias para cada planta. Então como é a melhor forma de plantar, de coletar e de preparar cada planta medicinal? E é importante isso, que ela busque o conhecimento sobre cada planta que está usando, de modo que tenha bons efeitos terapêuticos e que não tenha contaminações ou efeitos adversos. Paulo, esses hábitos naturais que as pessoas vêm adquirindo ao longo do tempo, eles realmente fazem bem para a saúde? As pessoas se sentem mais dispostas? Contraem menos doença? Bem, houve um tempo em que os terapeutas e os médicos assumiram demais a saúde em suas mãos. É como se a gente desse conta de tudo e resolvesse tudo. Hoje em dia é muito sabido que a gente precisa da participação do cliente para que a saúde dele possa ser fomentada. Então, hábitos saudáveis de alimentação, hábitos saudáveis de higiene pessoal, hábitos saudáveis de práticas de exercício físico, eles são muito bem-vindos por todo médico, porque isso é o fundamento da saúde. Eu sempre penso que curar uma pessoa é educá-la, e educar uma pessoa também é curá-la. Então, o bom médico, além da questão da prescrição medicamentosa que ele faz, ele também tem um aconselhamento quanto a essas práticas. É claro que cada pessoa tem a sua própria dinâmica. Nem todo mundo vai viver sem carne, nem todo mundo vai viver fazendo exercícios X ou Y. Cada um tem que procurar o seu equilíbrio pessoal e ir discutindo isso com o seu médico e com os seus terapeutas para chegar a uma coisa individualizada. Agora, Ana, as pessoas que querem fazer uso desses medicamentos já podem fazer uso, inclusive, de graça, não é? Isso. Desde a publicação da política de práticas integrativas e complementares do SUS, que foi em 2006 também, hoje nós temos disponível no Sistema Único de Saúde as terapias complementares, a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura e até o termalismo social. Então, cada pessoa pode buscar o SUS e pedir a utilização dessas terapias. E já temos, inclusive, medicamentos fitoterápicos disponíveis para distribuição no SUS. Essa questão da acupuntura é muito curiosa mesmo. Até isso, a gente agora pode encontrar de graça na rede pública de saúde. Sim. Todas essas práticas chamadas de integrativas e complementares já estão disponibilizadas pelo SUS, em algumas regiões do país, não em todas, e as pessoas podem procurar. O que é muito interessante é que algumas pessoas procuram essas práticas mais, digamos assim, menos ofensivas de saúde, mas elas não querem assumir a responsabilidade pela sua própria saúde. Quando você busca uma prática complementar de saúde, você também tem que assumir a sua parte. Não adianta eu fazer homeopatia ou fitoterapia e continuar com hábitos de bebida demais, cigarro, sedentarismo, que isso não vai funcionar. Nem com alopatia, nem com homeopatia, nem com antroposofia, nem com acupuntura. É preciso que o próprio paciente assuma também a sua parte no tratamento. E isso agora, com essa ampliação na rede do SUS, é uma coisa que está aberta a toda a população. Ana, e sempre tomar cuidado com todo o medicamento que for ingerir, não é? Isso. Tanto faz ser medicamento homeopático, antroposófico, medicamento sintético. Qualquer medicamento pode trazer um risco. As medicinas complementares, elas são reconhecidas, são incentivadas pela Organização Mundial de Saúde no Brasil e no mundo. Que bom que o Brasil está assumindo isso, está difundindo essa cultura, e que a população passe a conhecer, passe a estudar, de modo que utiliza esses medicamentos da melhor forma possível. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigada a você. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem temos um novo encontro e mais um meio ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Música Música